Muito bem, estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo Paulo Rasman, secretário de Infraestrutura do município de Jacarei. Secretário, o senhor falou bastante pra gente aí sobre os desafios de lidar com a infraestrutura, sobretudo na questão do trânsito, numa cidade como Jacarei, que tem suas características tão particulares. Bom, todas as cidades, mas cada desafio vai se aplicando a uma realidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais os avanços que a gente teve, o senhor já falou um pouquinho no final do segundo bloco, começou a enumerá-los, mas ainda existem algumas outras obras que a gente vem acompanhando. A gente viu aí recentemente algumas intervenções no trânsito lá no bairro de São João, também temos ali na Nilo Máximo, alguma coisa que vai acontecer ali com o Piscinão, uma nova avenida. E queria também recuperar um outro assunto que foi bem polêmico no ano passado, foi a questão da ponte. Esse ano o senhor esteve aqui na Câmara Municipal, participando de uma reunião com os vereadores, trazendo o resultado do laudo do IPT. Mas são três temas que eu gostaria que nesse bloco a gente fosse conversando sobre eles. Bom, Elton, vamos focar então em qual a preocupação de governar uma cidade. Eu vejo isso muito claro nesse governo, eu me sinto honrado em participar desse governo, porque a nossa meta é cuidar das pessoas. Obra é uma coisa necessária para que você dê conforto para as pessoas. Se você, por algum motivo, se descuidar das pessoas e ficar focado na obra, você pode causar um inconveniente, um transtorno, ao invés de causar um conforto. Quando uma cidade explode, e se tratando de progresso, é natural todo mundo tirar vantagem de qualquer coisa, passar na frente, construir primeiro, demolir, não importa o quê. Então, essa visão é complicada. Vou lembrar você de uma coisa. Nós somos hoje a quarta região metropolitana do Estado. O que é uma região metropolitana? É um aglomerado de cidades que acabam se trançando, emendando. Isso é uma região metropolitana. Nós somos a quarta agora. Toda essa região, São José dos Campos, Jacarei, Taubaté. Enfim, é a meta que todas essas cidades acabem se encaixando uma na outra. E aí nós temos que ter uma visão de conjunto. Qual é o perigo de você não cuidar das pessoas? Você transformar uma região metropolitana num lugar feio e ruim de se viver. Cheio de problemas. Eu vou dar o exemplo aqui cruel. A maior região metropolitana do Brasil é a cidade de São Paulo, que as cidades satélites acabaram emendando. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, grudou tudo, emendou tudo. Então, a qualidade de vida... São Paulo eu acho linda, São Paulo, linda. Mas a qualidade de vida, terrível. As pessoas até brincam que quem mora em São Paulo vive menos, porque é muito desgastante. Você fica três horas num transporte público para chegar no seu serviço. Você passa seis horas por dia viajando. Então, é uma loucura. É uma loucura. Então, São José dos Campos, eu ainda me lembro disso. Eu ia de bicicleta quando menino pela estrada de ferro para São José dos Campos. Tinha uns conhecidos da gente lá, da família. E era um matagal. Hoje é aquela metrópole linda. E você olha São José dos Campos em alguns lugares, você vê uma quantidade de prédios emendados. Hoje é proibido encostar um prédio no outro. Por quê? Porque nós estamos olhando qualidade de vida. Então, nós temos que ter metas aqui na cidade. A gente, sabe, é numa boa hora que a gente vai se desenvolver. Porque nós estamos olhando para as pessoas agora. Então, a gente já determinou algumas regras. Espera aí, o progresso vai ser assim, mas vamos cuidar das pessoas então. Eu queria lembrar você o seguinte. Quando, da estrada de ferro, cortando a cidade ao meio, eu tinha umas áreas degradadas, onde se jogava lixo, escuro, com assalto. Quando se tirou o trilho, a preocupação foi fazer o parque da cidade. Hoje está lá bonito, movimentado, todo mundo se sente bem. Isso é qualidade de vida. Estamos fazendo uma obra de saneamento integrado no córrego do Ture. Vamos despoluir, a meta é despoluir, poluição zero do córrego, tratamento de esgoto, mas saneamento integrado, com um viário para desafogar o trânsito e com uma área de lazer. Porque eu tenho que dar qualidade de vida para as pessoas. Eu sou do tempo em que existiam clubes na cidade que não entrava qualquer um. Tinha o clube dos ricos, tinha o clube dos brancos, tinha o clube dos mais pobres. E era assim uma ideia errônea de bem-estar. Hoje, o governo tem uma visão ampla e aberta sobre isso. Todos têm direito a tudo, todos têm direito à qualidade de vida. Então, se investiu muito nos Educa Mais. O jovem hoje não tem noção do que era antes. Então, ele assistiu isso aqui, ele acha que tem que melhorar. E ele está certo, tem que melhorar mesmo. Então, enquanto você está achando que tem que melhorar, você está crescendo. A hora que você acha que está bom assim mesmo, então você não cresce mais. Então, o jovem está certo. Só que o jovem precisava lembrar lá atrás ou procurar saber o que era lá atrás. O jovem não tem esse posicionamento. Então, ele cobra muito do que já está aí. Mas o pessoal mais antigo que acompanhou o desenvolvimento, gente, nós estamos vivendo numa hora de mudança. Mas muito boa. Jacarei está crescendo, mas com todo o cuidado com relação à qualidade de vida. Hoje se pensa em praças, em parques, em áreas seguras, iluminadas, confortáveis, para dar um bem-estar ao cidadão. O veículo vem depois, o ônibus vem depois. Então, a meta é a qualidade de vida. Se a gente não cuidar, o progresso vai embolar tudo isso e nós vamos ficar sem qualidade. Então, hoje se preserva praças, se preserva árvores. Tem gente que vai falar assim, ah, mas tiraram a árvore para fazer a obra. E tira mesmo. Não vi uma árvore impedir uma obra de acontecer. Mas com critérios. Da onde eu tirei essa árvore? Que tipo ela era? Aonde que eu vou repor? Eu posso replantar? Se der, ótimo. Se não der, eu posso compensar? Eu tirei uma, eu ponho mais 30. E aí eu escolho os lugares e vou cuidar disso. Então, hoje eu posso dizer com segurança que com todas as dificuldades, esses cuidados não estão deixados de lado. Tudo é observado. A gente, às vezes, quer fazer até melhor. A gente faz de acordo com a condição. Mas essa visão de qualidade de vida a gente não pode perder nunca. Nós estamos governando para as pessoas. E norteia as ações da Secretaria. Exatamente. Voltando então um pouquinho só, secretário. A questão da ponte aqui do São João. Foi que aí a qualidade de vida, porque também ficou um temor. Isso gerou, sobretudo nas redes sociais. Teve uma audiência na Câmara Municipal de Jacarei também. E até esse ano o assunto ainda rende polêmica. Que era a ponte pode cair. Tem um acúmulo de veículos ali, o trânsito. Foram feitas algumas intervenções na cabeceira da ponte. De mudança de viário ali. Algumas obras mais à frente. E também aquelas pedras que foram colocadas. Eu queria que o senhor passasse para a gente um pouquinho. Como é que está essa situação hoje? Eu queria falar uma coisinha antes. Eu sou do tempo, Elton, que a gente, jovem, moleque, criança. A gente se chegava perto dos mais velhos. Para aprender. Para ouvir. A gente não tinha outra fonte de informação. Então não existia televisão, programa de rádio era simplesinho. Não tinha revistas coloridas com fotos. Não tinha. Então a gente, se quisesse aprender, tinha que observar os mais velhos. Então o jovem grudava no mais velho. Hoje, impressionante, mas nós estamos em uma fase de informação impressionante. O jovem tem tudo o que ele quer na internet. Então ele não precisa mais do velho. O jovem tem mais informação do que a gente. Ele tem mais afinidade com as máquinas do que a gente. Então hoje o jovem se distanciou um pouco do idoso. Culpa dos dois lados. O idoso também se distanciou do jovem. Eu acho que tem que voltar. Mas essa rede, ela é perigosa. Eu acho que os usuários, não só jovens, porque agora os mais velhos estão usando também. Precisa usar com cautela, com cuidado, com discernimento, com atenção. Eu costumo dizer que é um barril de pólvora. O cara que acende ali sai de perto porque isso espalha rapidinho. E se você não tiver bom senso para analisar, você acaba se envolvendo com a onda toda. Então sai muita informação ali, jogam muita informação que às vezes não são verdadeiras. E isso espalha numa tal velocidade que para você explicar acaba demorando muito. Para você desmentir ou consertar, acaba demorando. Então eu só queria lembrar, eu costumo olhar também com muita cautela. Quem que está dizendo, o que que está dizendo, por que que está dizendo. Não absorva isso muito rápido. E o exemplo disso foi a ponte. Eu vou dizer uma coisa aqui para quem conhece, eu vou lembrar. E para quem não conhece, eu vou explicar. Toda ponte se movimenta. Toda ponte tem uma movimentação. Tanto vertical quanto horizontal. Toda, sem exceção. Sem exceção. Se eu fizer uma ponte rígida, ela quebra. Então ela tem que ter movimento. Para suportar a carga e o trânsito e a movimentação do trânsito. Enfim. Qual foi a polêmica da ponte do bairro do São João? Ela tem um tráfego violento. Um movimento de carro impressionante. E num determinado momento, teve que se colocar um semáforo na cabeça da ponte. Em função do cruzamento. Enfim, o que aconteceu? O usuário que vinha de carro, ele parava sobre a ponte, porque o semáforo estava fechado. E aí ele sentia toda aquela movimentação amplificada ainda por causa do carro dele. Então começou a se lembrar. Olha, a ponte é antiga, vai cair. Está mexendo? Está balançando? A ponte do Jardim Flórida também balança. Do mesmo jeitinho. Por que ninguém reclama? Porque lá eu não paro sobre a ponte, lá eu passo. Então eu não sinto o movimento. Se eu puser um semáforo na ponte do Flórida e parar com o carro, eu vou sentir também. E aí jogaram na rede que vai cair. E aí foi, espalhou para todo mundo e ficou a polêmica toda. Então eu queria dizer o seguinte, essa ponte é uma senhora de 50 anos, mas que vai muito bem, muito bem de saúde. Ela foi muito bem construída. Nós conseguimos reaver os cálculos da ponte, fotografia de como ela foi feita. Pedimos um laudo do IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que é o único gabaritado para dizer sobre a estrutura da ponte. E a gente tem os laudos dizendo que ela vai muito bem, obrigado. Agora, é uma ponte de 50 anos que não satisfaz o trânsito de hoje. Eu não tenho uma calçada confortável, não tenho um acostamento, não tenho uma ciclofaixa, passam dois carros apertadinhos. Mas são os desafios que nós temos. A cidade está crescendo? Precisa de mais pontes? Não tenho dúvida. Agora, uma curiosidade para as pessoas, eu quero que as pessoas... Essa frase é do prefeito. E pediram urgente uma terceira ponte. Urgente. Precisa fazer urgente uma terceira ponte. E aí o prefeito fez uma observação assim. Olha, eu tenho duas pontes. Uma está super movimentada. A outra não. Por que uma terceira ponte? A hora que eu tiver as duas pontes movimentadas mesmo, aí eu vou pensar numa terceira. Então, nós temos que otimizar o uso das pontes. Nós temos uma ponte que quase não passa ninguém. E uma ponte que... Impressionante o movimento. Então, a gente vem com cautela. A gente não age sobre o impulso, sobre as notícias, sobre o que jogam na rede. Então, sempre com cautela e precavendo. A gente se precavém com estudo técnico. Com medições, com tráfego, com medição de estrutura. Para a gente poder afirmar as coisas para as pessoas. Então, a gente não se impressiona muito com o que está na rede. E a gente procura sempre se basear em alguma coisa técnica. Está certo? Aquelas pedras lá, secretário, elas podem ser retiradas em algum momento? E tem um reflorestamento daquela margem do rio? Ou elas precisam ficar lá? Como é que monitora essa intervenção? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Atrás da igreja matriz, tem uma ladeira estreitinha. É lá que tem essa calçada com 30 centímetros. O que eu falei. É verdade. Essa ladeira atrás da igreja matriz, chamava Ladeira do Porto. O rio Paraíba passava no pé da ladeira. Os barcos ficavam ancorados ali. O trajeto do rio Paraíba era lá. E aí, num determinado momento, um governo antigo aqui resolveu que iria tirar essa curva do rio e traçou esse novo caminho do rio que é hoje. E aí, entre esse novo caminho e o antigo, ficou uma várzea. Ficou um brejo. Está certo? E aí, começou a virar área de descarte. Começaram a jogar entulho, resto de obra, enfim. De acordo com o progresso da cidade, virou uma área de descarte. Essa área de descarte chamava esmaga-sapo, porque tinha muito sapo. E os caminhões que iam levar entulho lá, acabavam esmagando o sapo. Por isso esse nome. E esse esmaga-sapo que eu estou falando hoje é onde nós estamos. A Câmara, o Fórum e a Prefeitura. Nós estamos em cima de um aterro feito ao longo do tempo, sem cuidado nenhum. Não tinha regras para aterrar a várzea, como fazer um aterro, compactado, que material que eu jogo. Então, foi jogado o que tinha. Lixo, o resto de mato, árvore, o resto de obra. Então, não tem uma qualidade esse aterro. E o que acontece ao longo de todo o Rio Paraíba? Isso é natural. A erosão das margens. De acordo com a movimentação da água, nível, curva. Então, as margens costumam sofrer erosão. E nós, em um determinado momento, tivemos essa coincidência. Enquanto cuidávamos da captação de água do SAI e da medição do laudo do IPT, nós tivemos uma erosão na margem que acabou comprometendo a estrutura da via, da rua. A rua estava em risco de cair. Então, a solução rápida, eficaz, eficaz, porque deu certo mesmo. Nós colocamos as pedras no talude e nós conseguimos conter a erosão. Então, já me perguntaram se vão tirar a pedra. Não vai. A pedra foi a que estabilizou a erosão e ela vai ficar lá. Então, as árvores que foram retiradas ali já foram compensadas em outro local. Então, essa foi uma medida para conter essa erosão. E ela é definitiva. Tá certo. Bom, secretário, se pudesse falar o dia inteiro sobre obras, sobre o futuro da cidade, com certeza daria um outro programa. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença aqui na TV Câmara Jacareí. e deixar, então, o espaço aqui para o senhor fazer o encerramento e falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma informação que o senhor ajude necessária. Eu que agradeço o seu convite. Eu estou sempre à disposição. Se precisar de mim, numa outra oportunidade, pode me chamar. Eu queria deixar para as pessoas esse espírito de participação. Eu acho que todos têm que remar para o mesmo lado. Nós temos que desconfiar de tudo, conferir tudo, mas, acima de qualquer coisa, a gente tem que melhorar a vida das pessoas. Então, sem amargura, sem estresse, sem bairrismo, eu acho que todos nós temos obrigação de cuidar bem dessa cidade. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade que você me deu. Muito bem. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Hoje recebemos o secretário de Infraestrutura do município de Jacareí, Paulo Rasma. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossa programação e até um próximo encontro. Fique ligado em nossa programação e até um próximo encontro.